Olá, olá pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal! Haha! Dinosauro animal! Uau! Minha nossa! Olha quantos animais super legais tem aqui na lama, pessoal! Olha só! Aqui tem animais selvagens, animais da fazenda, animais marinhos, nossa! Bastante animais, hein? Haha! Mas e aí, pessoal? Então vamos lá? Vamos lavar todos esses animais que estão sujos de lama? Vamos conhecer eles e aprender o nome deles também? Ah, claro que sim, né? Então bora lá! Esse animal aqui é o hipopótamo! Esse animal aqui é a zebra! Esse animal aqui é a girafa! Esse animal aqui é o tigre de bengala! Esse animal aqui é o elefante! Esse animal aqui é o tubarão-martelo! Esse animal aqui é o urso-panda! Esse animal aqui é a vaca! Esse animal aqui é o círi! Esse animal aqui é o ganso-africano! Esse animal aqui é o ganso-africano! Esse animal aqui é o besouro gigante! Esse animal aqui é o pangolim! Esse animal aqui é o rinoceronte! 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 Esse animal aqui é o urso-opardo! Esse animal aqui é o rinoceronte! Esse animal aqui é o rinoceronte! Esse animal aqui é o lobo! Esse animal aqui é o rinoceronte! rinoceronte! Esse animal aqui é o sapo! Esse animal aqui é o rinoceronte! Esse animal aqui é o sapo! Esse animal aqui é o rinoceronte! 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 Esse animal aqui é o galo. Esse animal aqui é o tubarão azul. E esse animal gigantesco, bem enorme, é o crocodilo. Bem da hora esse crocodilo, pessoal. Ah, pois então é isso, meus amigos. Eu vou ficando por aqui com meus animaizinhos super legais. Mas eu espero vocês no nosso próximo vídeo, tá bom? Haha, tchau, tchau, pessoal.